Olá, você é leitor do Contiunet, que nos acompanha aqui pela TV Contiunet Notícias. Hoje eu estou aqui recebendo em nossos estúdios o tenente Freitas Filho, do Corpo de Bombeiros Militar. E antes de começar essa entrevista, eu quero deixar claro que nós estamos sem máscara, mas todos da nossa equipe estão vacinados, mantemos o distanciamento. Apesar de ser um ambiente fechado, uma sala, nós mantemos todas as portas e janelas abertas para evitar a disseminação do coronavírus. Tenente, seja muito bem-vindo aqui aos nossos estúdios, é um prazer recebê-lo. Obrigado, satisfação toda nossa poder contribuir aqui com informações importantes para a nossa comunidade. E o tema da nossa entrevista é esse período do ano, né? As queimadas são um problema recorrente, quem é criando sabe que ao acordar nós já nos deparamos com a cidade coberta por fumaça. Esse aumento de queimadas nessa época do ano é recorrente, é algo que já se espera, mas apesar de ser algo característico desse período, todo ano gera uma expectativa, né? Se vai ser um aumento, como que vai ser esse processo, não é, tenente? Exatamente. Na verdade, a população inteira já entende a dinâmica aqui desse período, já entende a sazonalidade aqui da nossa região. E devido a esse período de estiagem, como temos muitas áreas desocupadas, as pessoas aproveitam para realizar queimas, né? Com diversos interesses. Então, a gente já sabe que vem um período turbulento. É isso mesmo. Nesse mês de agosto, as queimadas começam a se intensificar e elas perduram pelo menos até setembro, outubro. E segundo os dados da sala de situação de monitoramento hidrometeológico da Secretaria de Meio Ambiente, do dia 1º de janeiro até o dia 19 de agosto foram 2.166 focos de queimadas em todo o Acre. Desses, 1.638 foram apenas durante o mês de agosto, né? Então, em 19 dias nós tivemos aí mais de 1.600 focos de queimadas. E o Acre, ele ocupa hoje o sétimo lugar no ranking do total de focos de queimadas da Amazônia Legal. O senhor consegue fazer um comparativo no percentual de aumento de ocorrências que vocês atenderam desse ano para o ano passado? Olha, veja bem, realmente o período começa a ficar mais crítico no segundo semestre, a partir do dia 1º de julho, né? Então, quando a gente faz esse comparativo anual, esse ano nós temos menos ocorrências do que no ano passado, né? Mas essa quantidade inferior, ela deve-se ao primeiro semestre. Todos recordam muito bem que ano passado as pessoas foram compelidas a ficar em casa, em virtude da situação da pandemia, né? Então, isso provocou um pouco mais de focos no primeiro semestre. Quando a gente olha apenas para o segundo semestre, a partir do dia 1º de julho, o número de ocorrências é praticamente igual, tá? Igual, tanto aqui na capital quanto no estado inteiro, né? Com relação a focos de calor, a gente percebe também, através dos satélites, que os municípios que mais queimavam no ano passado continuam também queimando bastante esse ano. No caso, quem está despontando é aquela região ali do município de Feijó, né? Então, com relação a esses comparativos, a gente tem, por exemplo, nos meses de julho e agosto do ano passado, foram 1.963 ocorrências. Esse ano, a gente está com 1.917, isso é ferido hoje de manhã cedo. Então, a gente percebe que é uma diferença que, percentualmente, ela é desconsiderável. Entendo. Mas, apesar de estar igual, né? Às vezes a população vai ter aquela sensação de que, ah, não está tão ruim. Só que, em 2020, o Acre bateu o recorde da década, né? Em área queimada. Então, foi um aumento de 35% em relação ao mesmo período no ano anterior, que são 2019. Eu só acho que, por esse parâmetro que tem até hoje, nós vamos ter uma situação semelhante, as coisas podem melhorar daqui pra frente. Como que o senhor vê essa situação? Exatamente. Muito bem apontado. A gente não deve ter esse comparativo aqui como um parâmetro adequado. Até mesmo porque o ano de 2020 foi extremamente crítico. Então, a gente não deve ter ele como referência. Pelo contrário, a gente deve olhar isso aqui de forma negativa. Porque, ano passado, foi bastante crítico. Então, qual seria a nossa intenção? Diminuir esses números, né? Diminuir consideravelmente. Porque não é aceitável, a população não aguenta. A gente tem o caos na saúde pública. A gente tem perdas de patrimônios. Enfim, uma série de transtornos, além do impacto ambiental, né? Então, a gente não deve ter esse comparativo como satisfatório. E, além disso, esse ano está sendo crítico, ou bem mais crítico, em relação ao ano passado, devido à quantidade de guarnições que nós temos nas ruas. E aí, nós vamos fazer uma abordagem específica, eu acho interessante, né? E, com relação às chuvas, nós passamos aí, como foi veiculado, cerca de 50 dias sem chuvas. Isso aí provoca condições atmosféricas muito desfavoráveis, né? Para a população e favoráveis para a ocorrência de incêndios, né? Já que, infelizmente, grande parte da comunidade não tomou consciência ainda dos impactos que as queimadas provocam. É isso mesmo. Tenente, a escassez de chuva, né? Ela castiga o Acre de muitas formas. Ela é responsável pela propagação do fogo, como a gente está abordando aqui, a baixa umidade do ar que leva muitas pessoas aos hospitais. E os níveis dos rios, né? Que são outro problema que a gente está enfrentando. Nós estávamos conversando aqui antes da entrevista, e o tenente estava falando da situação do rio Iaco em Sena Madureira, né? Que está a 80 centímetros. É uma situação muito crítica, não é? Exatamente. Essa escassez de chuva, além de todos esses problemas que nós já citamos aqui, ainda afeta o nível de água dos nossos mananciais. E aqui a gente depende desses mananciais, né? Para suprir a nossa comunidade. Como você bem citou, o rio Iaco atingiu a menor cota da história, né? A menor cota tinha sido observada em 2005, com 86 centímetros. E agora a gente já está com 80 centímetros e não chegou ao pico da estiagem, né? Que tende a ser agora a partir da segunda quinzena de agosto até o mês de setembro. Então a situação é realmente preocupante. Outra informação relevante, o rio Iaco hoje está com 1 metro e 42 centímetros, né? Então a gente começa a se aproximar da menor cota também, que foi de 1 metro e 30. Então a gente também se preocupa com essa situação porque isso aí afeta toda a sociedade. Imaginem, a gente com as condições atmosféricas dessa forma, a gente não consegue respirar adequadamente, né? As pessoas já estão selecionando fazer mais atividade física de manhã do que à tarde porque não consegue ter um bom rendimento, né? Então os hospitais já estão começando a receber o público também mais vulnerável. Então tudo isso é reflexo dessa situação que a gente tem passando. É verdade. É bom conscientizar as pessoas, né? Nessa economia de água. Justamente nesse período de seca, as pessoas terminam de lavar o quintal ali para baixar a poeira. Então é importante que as pessoas comecem a economizar água, né? Já que nós estamos com esse problema. Tenente, o senhor falou com relação ao efetivo. Vocês tiveram a baixa, né? Do ano passado para cá. E como é lidar nesse momento em que precisa ter o efetivo ali para dar conta das ocorrências? Como vocês estão lidando? O governo anunciou aí um concurso público. É um alívio ter esse concurso previsto para dar essa quebrada nesse momento tão difícil? Isso aí é fundamental, né? No fim das contas, são os nossos homens que realmente fazem a diferença na ponta da linha na nossa atividade, né? E a gente passa pelo pior momento da nossa história com relação ao efetivo. Para que nós tenhamos uma noção, do ano passado para cá, o efetivo que se aposentou, ele corresponde a cerca de 30% do nosso efetivo operacional do Estado, né? Foram mais de 60 militares. E a gente está sentindo reflexo disso nas nossas guarnições, né? Tem sido veiculado, isso aí não é segredo. Em alguns municípios a gente tem três militares de serviço para atividades desgastantes, complexas, de alto risco, né? No entanto, sensibilizado com essa situação, o governo do Estado, né? Em articulação com o nosso comando geral, já anunciou o nosso concurso público, né? E eu tenho certeza que vai ser satisfatório, claro, o governo também tem que respeitar a legislação, tem a lei de responsabilidade fiscal e tudo tem que ser observado, mas eu tenho certeza que das tratativas vai culminar com uma boa quantidade de vagas, né? Para a nossa corporação e assim a gente vai poder prestar um melhor serviço para a comunidade. A senhora já citou um pouco mais à frente da entrevista sobre alguns municípios que mais queimam, né? Nós temos Feijó, acho que Tarauacá, né? São os dois que mais queimam e vem seguida Rio Branco. Há algo cultural que justifique esses municípios estarem sempre à frente das queimadas? Na verdade, isso aí é provocado por diversos fatores, né? Principalmente questões culturais e também a gente busca acompanhar de perto os índices de derrubadas, porque naturalmente, após uma derrubada, ocorre a preparação daquele ambiente para a formação de pastos. Então, a forma mais fácil de eliminar aqueles resíduos é através do fogo. Então, a gente percebe uma associação muito íntima, né? Entre essas questões de derrubada e o índice de focos de calor. Além das questões culturais, como ocorre aqui em Rio Branco. Nós temos essas queimadas no perímetro aqui urbano e periurbano, né? Que são muito provocadas por fatores culturais. E é isso, né, Tenente? A gente tem a sensação de que essa fumaça toda vem de queimadas em áreas florestais, em áreas de mata, mas existe muita queimada urbana. As pessoas ainda têm essa cultura de queimar o lixo, né? Exatamente. Grande parte dessas partículas suspensas aí na atmosfera, elas são provocadas por queimadas urbanas, né? Que envolvem ali diversos tipos de entulho, principalmente. Nós temos muitas áreas de vegetação que queimam, mas dentro da cidade mesmo, o pessoal ainda tem aquela cultura de queimar o lixo, né? Não é bem vegetação, é o lixo. Isso aí é extremamente prejudicial para as pessoas, né? Nós temos muitas áreas de vegetação, de pasto sendo queimadas, mas também tem uma contribuição bastante significativa essas queimadas dentro do perímetro urbano. Nenhum tipo de queimada é justificável, né? Mas eu acho que a população tem que se conscientizar, que existe a coleta de lixo, basta ligar para a prefeitura, então a gente tem que ter mais cuidado. Tenente, só tem algo mais importante que seja pertinente a gente falar para a população? Inicialmente, agradecer pela oportunidade. Esses canais de comunicação, eles são fundamentais para a conscientização das pessoas. Eu tenho certeza que a partir de uma entrevista dessa aqui, muitas pessoas já não provocarão mais queimas, né? Desordenadas. E suscitar as pessoas que façam a reflexão, né? Que nos ajudem através de evitar essas queimadas sem controle, então sem a devida segurança. Enquanto você está queimando, muitas pessoas estão sofrendo, né? Na cama de um hospital, então mesmo dentro de casa, sem ter uma adequada qualidade de vida. Quando uma pessoa queima sem a devida cautela, tem ali um agricultor perdendo a sua plantação, tem um pecuarista perdendo o seu pasto, né? E tudo isso aí causa perdas econômicas. Nós temos todos esses prejuízos socioeconômicos e ambientais associados. Então, nós podemos contribuir justamente evitando essas queimadas nesse período. Eu quero completar isso, né? Já que o tenente falou que tem um baixo efetivo, lembrar que se uma queimada, ela pode sair do controle. Às vezes a pessoa tem a sensação de que vai queimar ali só aquele lixinho, o foco pode se espalhar. E com baixo efetivo, muitas vezes, chamar o Corpo de Bombeiros, não por falta de agilidade deles, mas por não ter mesmo quem vai atender aquela ocorrência, essa tragédia pode se tornar uma tragédia, um simples fogo. E eu quero, em nome de toda a Continuete, acredito que em nome de toda a população, parabenizar o trabalho que o Corpo de Bombeiros faz. A gente sabe que nesse período crítico, principalmente, tem muitos soldados, muitos combatentes, que tiram plantões extremamente exaustivos para fazer esse trabalho de proteger a nossa cidade, não só nesse momento, né? O Acre, ele vive extremos. No começo do ano, tem as enchentes, agora, nesse período, tem as queimadas e vocês estão sempre ali, na linha de frente, defendendo. E é um trabalho muito bonito que vocês fazem, nós queremos reconhecer isso e agradecer. Tá bom. Deixamos nossos agradecimentos também. Tchau.